Vai chegar o Pai Natal Ele a todos os meninos Vai trazer muita alegria Cornetas e espigardas Soldados e tambores Bonefos e bonecas E palhaços saltadores Calícias a picar Bonefos sempre em pé Traz tudo o Pai Natal Para a Bona Chaminé Cornetas e espigardas Soldados e tambores Bonecos e bonecas E palhaços saltadores Calícias a picar Bonecos sempre em pé Traz tudo o Pai Natal Para a Bona Chaminé Calícias a picar